Tudo bem com vocês? Eu tô muito animada porque esse vídeo de hoje tem uma participação especial. Hoje a gente vai falar sobre cabelo junto com o carro dos 30 ovos por 10 reais que passa aqui pela Baixada Fluminense e pelos melhores lugares do Rio de Janeiro. Eu sou a Natália Braga e estou tentando perseverar nessa gravação enquanto você se inscreve aí no canal porque hoje a gente vai falar sobre low pool, sobre cronograma capilar e outras coisinhas mais que a gente se depara aí depois desse big shop, esse corte onde a gente fica da noite pro dia com o cabelo natural. Mas afinal, o que é cronograma capilar? Cronograma capilar é uma rotina de cuidados que foi criada não necessariamente pra cabelos naturais, mas serve muito pra gente conseguir se situar e oferecer os produtos que são necessários pro que o nosso cabelo tá precisando no momento. O cronograma é dividido em hidratação, nutrição e reconstrução capilar. E aí a gente organiza isso de acordo com a sua rotina, com o seu mês, tem várias tabelas pela internet. Já o low pool é uma técnica que surgiu a partir de estudos que comprovaram que produtos tipo sulfato e derivados de petróleo vão formando uma capa em torno dos nossos fios. Isso pode ser interessante pra quem faz tratamento com química e tal, mas pra nós que temos cabelo natural é chato porque atrapalha um pouco que os produtos que a gente usa tanto penetrem bem no nosso fio. Essa é a historinha. Quanto mais o tempo passa, mais as empresas brasileiras finalmente caíram em si. E hoje a gente tem tantos youtubers que podem falar sobre produtos que a gente não precisa mais ter a necessidade de aprender a ler rótulo, a saber nome de substância, pra saber se eles são adequados ou não pra essas técnicas. Mas ainda assim, é legal a gente saber o que tem de fato dentro desses produtos pra poder escolher as opções mais baratas e que mais tem a ver com a sua necessidade. Pra não ficar só nessa de ler rótulo e aí fazem o que bem entendem com a gente. Apesar de tudo isso, tem muita receita caseira, muita coisa boa que pode ser feita de forma barata com o seu cabelo. Aí hoje o que a gente tem? Maionese, shampoo bomba, já feitos pelas marcas. Aí a maionese que tu compra lá no mercado, que não sei quanto tá, mas tá menos de 10 reais, colocaria direto no cabelo e o resto tu ainda botaria na sua salada, você vai deixar de comprar ela, fazer esse bem nutricional na sua vida pra poder ir à loja comprar a maionese capilar que custa quase 20 reais pra poder fazer o... Entendeu? É disso que eu tô falando, é de pobre pra pobre. Hoje a gente vai dar uma reviravolta em nossas vidas. Teorias, explicações à parte, vamos então pra realidade. Cronograma capilar. Você pode pegar lá o modelo da internet, de fato, o seu cabelo vai estar um pouquinho mais debilitado logo após o corte, mas depois você segue o seu baile. Você não precisa ficar lavando o cabelo diariamente, você não precisa ficar numa gastação de água e dinheiro tão fortes assim. Próxima coisa, pra neurose sair da gente. Reconstrução. Eu acho que é a melhor fase do cronograma capilar pra você, de fato, colocar o seu dinheiro. Porque queratina, umas coisinhas assim, você não vai achar fácil pra poder fazer em casa. Então, pensa com carinho na hora de escolher esse creme. Foca no que você vai usar pra hidratar o seu cabelo. Creme de pentear, condicionador, essas coisinhas. Vai mais barato mesmo e a gente continua, tá bom? A gente fala muito em crescimento, em projeto Rapunzel, de pessoas com cabelo natural. Isso nos leva a outras coisas muito peculiares. Que são você colocar um produto pra cavalos no meio do teu shampoo pra fazer ele crescer. Hum, será que isso vai fazer bem pra sua saúde? Será que não vai dar uma queda no seu cabelo por excesso de vitamina? Olha, é uma questão assim, né? De sorte ou azar, depende da pessoa ali. Mas entenda que cada cabelo, cada pessoa tem um ritmo de crescimento diferente. A forma menos agressiva que eu recomendo, além das receitas utilizando produtos naturais, é o tônico de alho da gota dourada. Além dele dar um estímulo pro seu cabelo crescer, ele também combate um pouco a caspa, é refrescante, tem todo um... e é barato, né gente? Não vamos esquecer. Uma outra opção, mais ou menos, é você diluir o seu shampoo e colocar pedaços de alho dentro dessa embalagem. Me desculpa quem tá com fome assistindo esse vídeo, mas as opções naturais não acabaram. Algumas hidratações que eu já fiz e que são bem comuns, são hidratação com mel, com óleo de coco, azeite, maisena, café... Aí você só precisa tomar o cuidado, porque quanto mais crespo for o seu cabelo, mais as comidas prendem aqui. Dá uma lidinha antes aí, pra você não se embolar. Antes de bater o martelo e decidir se o produto é liberado pra lopor ou não, se você vai comprar ou não... E antes mesmo de encher a sua casa de produtos, se permita, faça o teste, vá devagar, aproveite o crescimento do seu cabelo, porque tudo é novidade. E também, volta pro início desse vídeo, faz anotação que as coisas ficam mais tranquilas. Começa a anotar, a se informar. Aqui na descrição desse vídeo tem várias referências que devem ajudar. E aí a gente continua conversando sobre cabelo, com os vídeos que já tem aqui no canal e com os próximos que estão por vir, né? Por isso a gente fala, tem que se inscrever, gente, senão não vai conseguir acompanhar esse baile. Manda aqui nos comentários o que você fez e deu certo, o que você quer aprender de novo, quais são as dúvidas. Pode me chamar no inbox também aí da vida, pra poder desabafar, porque cada caso é um caso. E a gente continua na próxima. E aproveitando, né, que o carro dos 30 ovos por 10 reais passou, eu não posso deixar de falar que ovo também serve pra receitas de nutrição e reconstrução do cabelo. A gema costuma ser pra nutrição e a clara pra reconstrução. Tá vendo só, gente? Até esqueci como é aquela frase, né, do nada se perde, tudo se transforma, não sei o que. É isso aí, tá? Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.